O vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Daniel Goulart e auditores do TCM participaram do 6º Simpósio de Contabilidade Pública promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Profissionais da área e autoridades do Ministério Público, TCE, Governo, Controladorias, debateram, entre outros temas, patrimônio público, soluções e desafios, lei anticorrupção e governança. A contabilidade pública é uma das contabilidades mais importantes que nós consideramos aqui dentro do Conselho, um segmento importante. Desde 2015, 2016 começou com essa crise, a gente sempre tem falado nos nossos discursos de, para tirar o Brasil dessa crise, para consertar o Brasil, nada melhor do que um profissional de contabilidade. O vice-presidente do TCM, Conselheiro Daniel Goulart, afirmou que os profissionais de contabilidade são essenciais para uma boa gestão, principalmente em momentos de crise. O Brasil supera as suas crises muito graças ao trabalho excepcional do profissional de contabilidade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.